Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos a mais uma notícia do meio religioso. Ontem começamos a dar essas notícias e vamos sempre fazer dessa forma. Hoje vamos dar outra notícia que está no portal Gospel, Gospel Notícias, que eu vou deixar também o link aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative as notificações e dê o seu like. Vamos à notícia. A Igreja Internacional da Graça de Deus perdeu um processo em segunda instância, movido por um pastor que reclama o reconhecimento de seu vínculo trabalhista, porque a justiça considerou que as exigências feitas pela denominação de metas de arrecadação, de dízimos e de ofertas, desvirtuam a finalidade religiosa. O pastor havia perdido a ação em primeira instância, quando o juízo considerou a ação improcedente. No entanto, os desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, o TRT2, concluíram que a exigência mensal de metas sob pena de exclusão da igreja ensejava vínculo empregatício, além de caracterizar um princípio da liberdade religiosa. Assim, o TRT2 reconheceu a relação de emprego entre um pastor e a Igreja da Graça. Já que por mais de sete anos, o trabalhador exerceu atividades variadas, como pintura, limpezas e reparos, evangelização em praças, visitação a enfermos e assistência espiritual para a comunidade que frequentava o templo pelo qual era responsável. O pastor declarou que as metas de arrecadação de doações de dízimos eram sempre cobradas e aumentavam mês a mês. Além disso, ele era proibido de exercer qualquer outra ocupação fora da igreja. De acordo com as informações do Conjur, os desembargadores da oitava turma entenderam que, embora o autor da ação se dedicasse por vocação, ele recebia ordens de superiores, era fiscalizado, ganhava remuneração e não podia se fazer substituir. Além do sublime míster, do qual o autor tanto se orgulha, impressiona o fato de que, se faltasse algum culto, poderia perder a igreja e que havia fiscalização dos cultos pelo regional. Tinha uma folga semanal em intervalos intra-jornada. De uma hora, afirmou a desembargadora relatora, Silvia Almeida Prado Andreone. A relatora da ação apontou ainda, desvirtuamento da missão sublime de ganhar almas. O que, a seu entender, deixou claro que o autor atuava como vendedor dos princípios bíblicos, cujo objetivo era o atingimento de metas para a manutenção do templo. O recurso. A Igreja da Graça anunciou que irá recorrer da decisão, que teria ignorado todas as provas presentes no processo. além de contrariar garantias constitucionais de culto assegurada a todas as religiões. A denominação, condenada da mesma forma que a Igreja Universal alega que a ideia que existiam metas de arrecadação de dízimos para o ex-pastor é facilmente desmentida pelo fato de que é impossível saber quantas pessoas compareceram aos cultos ou sequer o valor das ofertas que serão entregues, uma vez que a doação é voluntária e praticada por quem segue os ensinamentos da Bíblia. O acórdão do TRT São Paulo passa por cima de jurisprudência da Justiça do Trabalho repetida em todos os tribunais do Brasil no sentido de que a atividade pastoral não é um emprego, mas uma vocação disse a denominação em comunicado. Então, está aí mais uma notícia. Simplesmente, os ex-pastores sempre mentem e a instituição sempre fala a verdade. Não é mesmo? Sempre os ex-mentem quando são cobrados pelas metas por isso, por aquilo e depois decidem pedir os seus direitos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não é um membro do canal, também seja um membro do nosso canal. E se você tiver também o seu relato, nos envia o seu relato. rederock 2013 arroba gmail ponto com Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.